Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês o meu cantinho de trabalho Bom pessoal, então começando aqui por essa porta Ela fica, gente, dentro da minha casa, vou mostrar aqui para vocês, aqui é a minha televisão Vocês já viram aí o tour pela casa, você ainda não viu, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Também aqui nos cards para vocês irem lá conferir, tá bom? Então, tem essa porta aqui e agora abrindo aqui, gente, é o meu cantinho de trabalho, gente Olha só que amor esse cantinho de trabalho E quem pensou nesse cantinho de trabalho aqui foi o meu esposo Ele me ajudou a fazer esse cantinho aqui do trabalho E, gente, eu estou simplesmente apaixonada pelo lugar onde eu trabalho Então, vou mostrar para vocês, tá? Tudo com detalhes Para vocês acompanharem tudo certinho E quem sabe, né, trazer uma inspiração aí para vocês, tá bom? Bom, começando por aqui então, gente Nessa parede aqui, ó Eu coloquei os meus quadrinhos, né, de certificado Quando eu estava fazendo o meu curso de idiomas A minha lousa E ali, gente, tem mais quadrinhos de certificado E ali o quadrinho do meu diploma de faculdade, tá? Ah, já tem vídeo no canal aí, tá? Sobre isso Daí, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards Também na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir Essa aqui, gente, é a minha mesa de trabalho, tá? Ela é uma mesa grande até E tem o meu computador Dicionário, gente, ó Esse dicionário só está aqui de um peito, tá? E um pouco uso ele com os meus alunos Então, fica a dica aí para vocês Tem também um calendário agora de 2018 Com o logotipo aqui da minha empresa, tá? Que é a Nexisteme Idiomas Tem também, gente, o porta-canetas E também tem uma caixinha de som aqui Bom, gente, então Essa aqui é a primeira parte, tá? Que vocês estão vendo aí, né? Do meu cantinho de trabalho Então, virando agora aqui Tem as carteiras, né? De um braço só aí Para os alunos, né? Poderem sentar e terem a aula, tá bom? Aqui, gente, eu só coloco quatro alunos, tá? Aí, se vocês quiserem um vídeo um pouco mais detalhado Sobre o meu trabalho e tal Eu faço um vídeo e posto aí para vocês, tá bom? Tem também esse quadro Gente, esses quadros são o destaque aqui da minha sala Não tem um aluno que não chegue aqui E não fique olhando para esses quadros Nossa, eles amam esses quadros aqui, tá? Então, é o quadro de Londres E o quadro de cima é o quadro da ponte de São Francisco, tá? Virando aqui tem uma janela, né? Que é, vai lá para a rua E essa porta aqui, gente É a porta aonde sai para a minha garagem, tá bom? Então, ó, a pessoa entra aqui, senta e tal Essa porta aqui, ó Eu fecho, tá bom? E olha só como que fica, gente A porta aqui, ó, fechada Os alunos ficam aqui E eu fico trabalhando, ok? Então, eles não têm acesso para dentro da minha residência, tá? Outra coisa aqui também que eu coloquei nessa porta aqui Foi esse quadro, tá? De aviso Então, é muito legal Porque é uma coisa que está faltando realmente E nessa parede aqui do meio Eu costumo, gente Enfeitar, tá? Quando, por exemplo A gente vai celebrar o Natal Então, eu pego E já enfeito Aqui a sala de aula E aquela parede ali Ela acaba se tornando Alvo de enfeite também Tá bom, gente? Então, esse é o meu cantinho De trabalho Que eu amo muito E eu sou muito grata Primeiramente a Deus E depois a minha família, né? Que me apoia muito Para que eu consiga, né? Também ter um pouquinho aí De inspiração Um pouco de força aí Para eu poder estar trabalhando em casa Porque, olha, gente Realmente não é fácil Tá bom? Bom, gente E aí? Vocês gostaram do cantinho do trabalho? Espero que vocês tenham gostado Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês O logotipo, tá? Da minha empresa Que é a Next Step Idiomas E eu tenho essa t-shirt Que eu mandei fazer E tenho também Nas cores branco e azul Gente, é lindo, tá? Então, fica uma dica para você aí Que está trabalhando em casa Tenha o seu uniforme de trabalho Hummm Se vocês quiserem Eu até posso fazer um vídeo Falando um pouquinho mais detalhadamente Sobre esse assunto Então, se você gostou Deixe seu like aí para mim E se você é novo por aqui Não deixe de se inscrever Porque está tendo novidades Toda semana aí para vocês E já deixa ativo o sininho Para vocês receberem As notificações Logo assim Em primeira mão Quando postar vídeo novo Aí no canal Vocês já ficam sabendo Tá bom? Então Um beijo para todos vocês E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau